Sem condições de arcar com os custos do SAMU, Pindamonhangaba pode ser excluída do consórcio que envolve nove municípios. Desde que o serviço começou na região do Médio Vale, a cidade não paga as prestações. Por outro lado, a cidade mantém contrato com uma empresa particular que presta atendimento de emergência. A justificativa é de que o valor é mais em conta. O atendimento móvel de urgência opera com 16 ambulâncias, sendo duas unidades avançadas de alta complexidade. Possuem UTIs e equipes treinadas para salvar vidas em nove cidades do Vale do Paraíba. Mas em Pindamonhangaba, esse serviço de emergência pode estar com os dias contados. O motivo? Falta de pagamento. A equipe do Ban de Cidade apresentou à secretária de Saúde do município os documentos que comprovam os mais de 800 mil reais em débito. Entre eles, a portaria do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, que preside o consórcio formado pelas cidades atendidas pelo SAMU. E que abre procedimento administrativo para possível exclusão de Pindamonhangaba do serviço. Nele, o consórcio acusa o município de nunca ter pago pelo SAMU. Nós somos notificados duas vezes. Em nenhum momento Pindamonhangaba mostrou-se interesse de sair do SAMU. O que Pindamonhangaba quer e precisa é que seja revisto o custo deste consórcio. Além do débito já existente, a preocupação é como assumir os que virão. Porque todos os meses nós temos que repassar esse recurso. Apesar de não ter caixa para bancar as despesas, com atendimento ao SAMU por meio do consórcio, a prefeitura de Pindamonhangaba mantém um serviço de 76 mil reais, que é terceirizado por esta empresa, que também presta o mesmo tipo de atendimento, mas apenas com esta ambulância. Segundo a secretária de saúde, esse serviço é suficiente para atender a demanda de toda a cidade. Ela só me dá assistência na ambulância UTI, que é as de alto porte, as equipadas, que precisa de médico, enfermeiro, que é um atendimento mesmo voltado à rede de urgência e emergência. E é uma empresa que vem trabalhando com a gente já há muitos anos sem problemas. Nós nunca tivemos problemas com esse contrato. São socorristas, enfermeiros e bombeiros da empresa Emercor, contratados desde a gestão anterior. A prefeitura reforça que o contrato foi renovado até o meio do ano e que o serviço terceirizado está em dia. Enquanto isso, nas ruas, a equipe do Bande Cidade flagrou ambulâncias do SAMU em atendimento. Pinda é responsável pelo segundo maior repasse ao consórcio e pela terceira maior demanda, com 800 atendimentos feitos desde o início do acordo, em novembro do ano passado. A saída do SAMU com certeza prejudicará todos. Talvez vai prejudicar mais Campos do Jordão, Tremembé ou os municípios pequenos. Agora sim, o que eu penso é hoje eu, quanto secretária de saúde do município de Pinda, eu tenho que estar preocupada com a saúde financeira deste município e com a assistência à população deste município. Na Câmara Municipal, o Legislativo acompanha o caso e pede explicações da prefeitura. Para os vereadores, o SAMU é um serviço essencial para o município. Ganhamos muito com o atendimento do SAMU, né? A gente tem conversado com várias pessoas que já estão sendo atendidas pelo SAMU e que têm realmente elogiado muito a rapidez, o atendimento, a forma que chegam, né? Então, nós ganhamos e quando se ganha, não se deve perder, né? Então, nós ganhamos, ganhamos um atendimento de qualidade, qualificamos a cidade e vamos voltar a estacar zero. Com o risco da falta do SAMU em Pindamonhangaba, a população está preocupada. Precisa dele sim, né? Porque eu também trabalho no hospital. Então, eu acho que não pode acabar, não? Tem que continuar? Acho que ficaria muito ruim, né? Porque meu pai várias vezes já passou mal de madrugada e foi o SAMU que várias vezes foi em casa e já levou ele. Eu acho que ficaria muito ruim, péssimo. Aí, se ficar sem, então, o povo morre. Bom, a direção da EMERCOR informou que o contrato com a prefeitura de Pindamonhangaba prevê atendimento pré-hospitalar com ambulância de suporte básico. Por dia, são cerca de 15 atendimentos que somam ao mês, em média, 450 chamadas atendidas. Eu fico por aqui. Vem aí, Tony Blade, com mais uma edição do Vale Urgente. Eu lembro que hoje o Bande Cidade Segunda Edição começa mais cedo. 15 para 5 da tarde, pois logo depois tem transmissão da Liga dos Campeões da Europa. Imperdível, hein? Real Madrid e Nápoles aqui na tela da Bande. Um excelente start para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.